Olá pessoal, tudo bem? Sou Juliângela, pediatra, promotora da amamentação e pneu pediatra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica, olanto pediatra da Sorriso Odonto. E hoje eu vim comentar com vocês sobre um tema que gera um pouco de angústia para as mamães. Como oferecer o leite quando a criança está impossibilitada de mamar diretamente no seio. A gente sabe que é muito importante a amamentação no seio, que ela vai criar um vínculo entre mãe e filho, que ela vai ser importante para o desenvolvimento dessa criança. Durante a amamentação no seio, a criança utiliza uma maior quantidade de músculos da face. E isso vai facilitar que ocorra um desenvolvimento mais harmônico dessa região da face. Além do mais, é muito importante a amamentação também, para que a deglutição dessa criança seja de uma forma mais efetiva, mais correta. Mas, sabemos que nem todas as mães podem amamentar a criança, ou porque vão voltar a trabalhar, ou por outros motivos. E elas ficam um pouco conturbadas como vai oferecer esse leite. E aí, Juliana já vai falar com vocês que a gente vai ter uma opção bem melhor do que a mamadeira. Isso, então, para a gente não causar aquela confusão de bico que a mamadeira pode levar, e aí, por consequência, haverá um deslame precoce, a gente tem a opção do copinho. Pode ser um copinho simples, um copinho que a gente chama de cachaçinha, de tequila, que tem o bordo dele, rombo, a gente faz como? Então, isso aqui é a mini para ajudar. Então, põe um babadô, um paninho de boca, porque a gente sabe que suja mesmo, mas é simples. Então, apoiamos o bebê um pouco só sentado, nunca deitado demais, nem sentado muito, tá? Então, aqui, ligeiramente inclinado. Preenchemos o copinho até a metade, encostamos no lábio inferior e delicadamente viramos, até o leite encostar na língua do bebê. Nesse momento, ele vai sorver o leite como se fosse um gatinho, tá? Sem sucções, sem pegar bico. Então, ele sorveu um pouco, a gente relaxa a mão para ele respirar e volta, tá? Mesmo assim, ah, não quero copinho, não consigo, a pessoa que vai ficar com o bebê não tem segurança. O que a gente pode ainda é uma segunda opção. A colher dosadora. Existem vários modelos. Esse aqui tem um recipiente como uma mamadeira, mais rígido. Mas existem também um aqui, tem essa ampolinha aqui mais flexível, que o leite só desce para a parte da colher se a gente pressionar. Então, a gente encosta do mesmo jeito que o copinho. Encostou aqui, vira delicadamente. Quando o leite preencher a colher, o bebê vai sugar com a linguinha, feito um gatinho, vai tomar feito um gatinho. A gente dá um tempo para o bebê respirar, tá? E os bebês um pouco maiores, né? Chegou lá os seis meses, realmente, já vai de repente começar até uma introdução alimentar, o bebê está bebendo água. O que é que a gente faz? Existe o copinho 360, que não tem pico, tá vendo? Tem também os modelos que tem uma alcinha, que o bebê até pode segurar, mas às vezes causa um pouquinho de distração, ele quer balançar. Então, pode ser esse mesmo, porque ele põe as mãozinhas do mesmo jeito. A gente encosta e o bebê, à medida que morde aqui, o vácuo vai desaparecendo e o leite ou a água, o líquido que tiver aqui dentro vai caindo devagarzinho na boca do bebê, tá? Se mesmo assim a família não conseguiu que o bebê usasse o copo, a colher, nem o copinho, ficou a mamadeira. Existem vários modelos, né? Essa aqui é a mais simples, seria para os bebezinhos menores, mas tem vários tamanhos, vários tipos de bico, vários tipos de fluxo, do orifíciozinho do bico. O importante é a gente ver o ideal, o indicado para a caridade, nunca aumentar o furo, nunca usar um furo maior no bebê menor, porque isso pode causar engasgos, né? E até mesmo sufocação. Então, o que é que a gente faz? Para minimizar, digamos assim, o estrago da mamadeira, né? Já que vai ter uma confusão de bicos, pelo menos que não tenha uma confusão de fluxo, porque na mamadeira o fluxo de leite é maior, né? É mais intenso e mais rápido. Então, do mesmo jeito, nunca o bebê deitado, então o bebê já um pouquinho sentado, a gente encosta o bico sem virar completamente a mamadeira. Assim. Quanto? Só apenas para o leite ou a fórmula aqui preencher o bico. Preencheu, deixa o bebê sugar, tá? Então, a gente baixa um pouquinho, deixa o bebê respirar, para ele não receber esse volume rápido, né? Um volume maior e rápido, mais fácil. Porque isso vai prejudicar a amamentação, tá? Então, quando ele voltar ao peito, que tiver que fazer todo aquele esforço, né? Então, o bebê põe a língua aqui embaixo, ele canula a areola e o bico, né? O mamilo da mãe, e ele faz um movimento de ordenha aqui nessa mama. Então, é muito mais trabalhoso do que só sugar, fazer uma sucção negativa, como se estivesse chupando um canudinho. Quando ele voltar para o peito, quando essa mãe voltar em casa, que ele quiser sugar aqui, feito um canudinho, não vai sair como sai na mamadeira. Então, logo ele vai se irritar e vai rejeitar o peito da mãe, tá? Então, existem essas outras opções. Existem vários vídeos também que a gente pode assistir, que vocês podem assistir, que explicam cada instrumento desse em separado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Tchau, tchau. Até a próxima.